Andrezinho, botou na frente Andrezinho, dentro da área, tocou, era pro Riascos, Nenê! GOOOOOOOL! O do Vasco! Nenê de novo! Passou pelo Riascos, mas não passou pelo Nenê! Perna esquerda na bola, fundo do gol! Explode a galera do Vasco, chega ao terceiro, Nenê número 10, 3 para o Vasco! Zero Sampaio Corrêa, jogado no Andrezinho, o Riascos passa e o Nenê não perdoa! De novo pra você curtir, vários ângulos, Júlio César, Andrezinho! Carregou, entrou na área, passou pelo Riascos! E o Nenê joga pra rede, Vasco, 1, 2, 3, Sampaio Corrêa, 0, Vasco estreando com vitória na Série B! Assina, Nenê! Assina que o gol é seu!